Hoje a Rádio Comercial veio ao Centro de Alto Rendimento do Jamor. Viemos assistir a um dos treinos para a corrida Wings for Life. Há por lá vários embaixadores. Nós vamos falar com um, aliás, com uma muito particular. Venha daí. A Wings for Life é um evento que é organizado pela Fundação Wings for Life. Toda a receita reverto para a procura da cura das lesões da espinal medula. E é uma corrida que é muito diferente de todas as outras em que participei, porque é a meta que nos persegue. Os atletas partem uma hora combinada, neste caso é o meio-dia, no Porto. E passado meia hora, a meta parte atrás de nós. É um carro, meta, meia hora depois, e vai acelerando lentamente. A última pessoa a ser apanhada é o vencedor do seu país ou o vencedor mundial, porque é uma corrida que acontece em mais de 20 cidades pelo mundo inteiro. Portanto, há um vencedor global que será encontrado nesse dia, que é a pessoa que correr mais quilómetros à frente do carro antes de ser apanhada. Para quem fez da corrida e quem faz da corrida a sua vida, a Wings for Life é o quê? Um passeio? Uma paixão. Como a minha corrida, sempre aquilo que fiz, fiz por paixão. E estar associada a este projeto, correr para aqueles que não podem, acho que é quase, digamos, uma obrigação de todos aqueles que gostam da corrida, porque estamos a fazer o que estamos, pelo prazer, pela nossa saúde, e pensar também nos outros. A corrida é muito mais do que um exercício físico, é um exercício muito mental, é um exercício de muita reflexão, e que nos ajuda a concretizar objetivos, pequenas metas, que nos ajuda a pensar como estamos. Portanto, eu sempre me senti bem a correr. Tudo o que nós pedimos para sensibilizar as pessoas e participarem é pouco, por isso eu ponho aqui todas as minhas forças para tentar trazer o máximo número de participantes na corrida, para que o dinheiro de inscrição aberta 100% à fundação. E quem é atleta? A comercial tem a equipa, que é Cat Power, não há nada a enganar, portanto, o objetivo é recrutar o máximo, o maior número de pessoas. Ana, tu e o Ricardo estão convocados? Ok. Portanto, é só ir ao site... Ele está muito pouco convicto, não tens de despedir? Tu também, eu não percebo, não estou entendendo. É só ir ao site Wings for Life World Run, ok? Está lá a minha equipa, Cat Power, portanto, venham correr comigo, tu, Ana, tu, Ricardo, e também aí em casa, é extremamente importante. Vamos correr para aqueles que não podem! Vamos lá, vamos lá!